Olá, meninas, tudo bom? Bom, meus amores, como vocês podem ver aí, eu estou bem melhor da voz, mas, meninas, eu vou responder algumas perguntinhas que eu sempre estou gravando aí vlogs, né, falando um pouquinho aqui com vocês, e dando as minhas respostas. Meninas, eu não sei, aqui no YouTube raramente alguém me faz uma pergunta, mas vai lá no meu privado, no Instagram, ou no meu message. Meninas, ignorem o barulho, tá? Tá à noite, ó, como vocês podem ver, minhas filhas estão tocando terror. Enfim, quem tem duas crianças sabe, né, eu não tenho que ficar me justificando, quem tem criança pequena sabe como é que é a vida. Enfim, mas eu resolvi gravar um pouquinho, ligar a câmera, estou fazendo janta, e eu acabei de chegar, e eu estou fazendo a janta, e antes de tomar meu banho, eu resolvi vir aqui gravar, falar um pouquinho com vocês, que eu estava morrendo de saudade de vocês. Muitas pessoas me desejando coisas boas, muito obrigada a você, que é ousada por Deus, tá? Pra me alegrar, tá? Continue, meninas, assim, tá bom? A gente é boca de Deus aqui na Terra, né, quando a gente dá uma palavra de conforto pra uma pessoa, uma palavra amiga pra uma pessoa necessitada, a gente é boca de Deus aqui na Terra, né? Enfim, meus amores, muito obrigada pelas suas orações, pelo carinho de vocês, pelas palavras de conforto, mas eu quero responder algumas perguntinhas, porque eu estou abrindo espaço pra fazer esse tipo de vídeo, e responder aqui, tá bom? Mas se você quiser fazer a sua pergunta, deixa aqui abaixo, não custa nada, eu venho aqui e respondo. Se você não quiser que eu fale seu nome, eu não falo, o tanto que eu vou responder aqui, mas eu não vou falar o nome de ninguém, tá bom? A primeira perguntinha, se eu tenho raiva de algum perfume importado, se eu não gosto de perfume importado, por que eu não mostro perfumes importados? Primeira pergunta, são duas perguntas em uma. Eu não tenho perfumes importados, mas, tá? Eu creio que eu só tenho um pequenininho aí, que é da Carolina Herrera. Uma coisa assim, meninas. Então, meninas, parece que eu tenho um pequenininho aí por aí, eu não sei. Olha, agora eu não lembro se eu tenho algum perfume importado, agora, agora, não tô lembrada. Mas se eu tiver, se eu tiver um, dois, eu não sei. Mas, enfim, eu creio que perfume, perfume há muitos anos, eu creio... Ah, meninas, eu tenho um Calvin Klein, pequeno, miniatura, e um Carolina Herrera. Mas são pequenos, são bem pequenos, tá bom? Mas, assim, grande, perfumes grandes pra mim usar, eu não tenho mais, eu não uso mais perfumes importados, tá? Não tenho raiva, tem algumas marcas que eu gosto, como o Dior, Calvin Klein, eu amo Calvin Klein. Mas, meninas, quando a gente tem metas na vida, quando a gente segue uma linha de pensamento, essas coisas você vai deixando de canto, tá? Não tenho necessidade de ter tanto perfume importado ou comprar perfume importado se eu não uso perfume, quase. Eu amo perfume, eu já tive coleção de mais de 200 perfumes, entre importados e nacionais. Hoje, não faz mais na minha cabeça isso, tá bom? Eu gosto de perfume, continuo admirando perfume, é algo, assim, que desde muito nova. Mas, meninas, eu não vou ficar investindo perfume pra colecionar. Se eu investir em perfume, é pra mim usar, tá bom? E, então, assim, eu não compro mais perfume comum, eu era compulsiva por perfume, eu tinha prateleiras e prateleiras cheias de perfume quando eu era solteira. Quando eu me casei, as coisas mudaram, objetivos, sonhos, eu preciso arrumar minha casa, a minha casa agora mesmo vai entrar numa reforma de novo, então eu vou gastar um pouquinho. Eu prefiro investir em outras coisas, tá bom, meninas, do que comprar perfume, perfume. Olha, um perfume importado, bom, custa mais de 800, 900 reais, original ou mais de mil, original, tá bom? Esses aí, de outras, mercado livre, essas coisas, nem sempre é original. Você vai comprar aí uma réplica, uma coisa assim, mas original mesmo, ele tem um valor muito absurdo, é muito caro. Então, assim, eu, pra ficar comprando, pagando, vai, 600, 600 reais, um produto que nem sempre ele é original. Pra dizer que eu tenho, eu vejo desnecessário. Não tenho raiva de nenhuma marca de perfume importado, não compro perfume importado porque eu não quero mais, tá? Eu quero investir em outras coisas aqui pra minha casa, pra minha família, pra minhas filhas. Eu tenho duas filhas pequenas, então eu não tenho como rasgar dinheiro, tá, meninas? Antigamente, eu era solteira, eu era solteira, eu tinha meus filhos, mas meus filhos, eles não eram bebezinhos mais, tá bom? Eles já eram grandinhos, então não faltava nada pra eles. Hoje, se eu for tirar mil reais pra comprar um perfume, vai faltar aqui na minha casa, vai faltar uma roupa pra minhas filhas, calçado, brinquedo, comida, passeio, né? Então, eu prefiro investir em outras coisas. Mas não tenho raiva de perfumes importados, não. Gosto, mas eu não tenho no momento, não tá me fazendo falta no momento, tá bom? No momento, não. Eu creio que muito tempo aí eu vou ficar sem comprar um perfume importado, porque eu não tenho necessidade, tá bom? Outra pergunta é... Por que eu parei de comprar perfumes? É complicado, né, meninas, falar sobre esse tipo de tema, porque assim eu não parei. Parei, parei, eu compro um lá uma vez. Por quê? Porque eu creio, meninas, que eu tô com muito perfume aí encalhado. Tem perfumes aqui... Ó, vocês tão ouvindo aqui a minha bandeja? Toda semana eu troco os meus perfumes. Peraí, meninas. Bom, meninas, eu tô fazendo janta, né? Eu fui dar uma olhada lá no arroz. Enfim, voltando aqui à conversa com vocês, meus amores. Então, por que me fizeram essa pergunta? Sempre me fazem essa pergunta, por quê? Tem um lançamento de perfume, bar splashes, né, e tals. E ninguém vê eu mostrar em vídeo esse tipo de coisa, né, tipo de comprinhas e tals. E eu não falo aqui, tá, abertamente com vocês. Como eu falei, meninas, eu vejo, tá, eu, na minha vida aqui, tá, aqui na minha casa, os perfumes que eu tenho, eles estão encalhados. Poucos eu uso, poucos eu estou usando. Esse calor, ultimamente aqui tá muito calor. Aqui, por exemplo, durante o dia é insuportável, uma quintura, quando chega mais ou menos 10 horas da manhã, que é um calor. Aí, ó, quando dá mais ou menos 11 horas, dá uma chuva, uma chuva, aquele... Aí abafa mais ainda. Então, assim, eu não me sinto confortável de usar perfumes quando tá muito quente. Eu, Elisa, prefiro usar hidratantes cheirosos. Por isso que vocês me veem mais contra hidratantes. Os hidratantes, eles não ficam encalhados. Eu consigo usar. Mas tem perfumes aqui que estão, ó, que eu tenho muitos anos. Não acaba, não vai nem pra trás, nem pra frente. Eles ficam ali. Então, assim, eu vejo desnecessário ficar comprando, 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 gastando dinheiro, gastando dinheiro. Porque, meninas, querendo ou não, uma colônia, por mais barata que seja, 45, 50, 60, é dinheiro. Pro meu ver, eu pagar 50 reais num boro splash pra ficar guardado num guarda-roupa, pra mim não vai ter centaventia nenhuma. Se cada mês eu ficar comprando uma colônia de 50, de 60, de 70, de 80, eu uso lá uma vez perdida, é dinheiro jogado no lixo. Então, eu não tenho tempo pra isso. Não tenho dinheiro nem tempo. Então, tudo que eu tenho, eu estou usando. Eu tô usando. Mesmo que os meus perfumes estão encalhados, mas é os perfumes que eu tenho que eu não comprei outros. Eu comprei poucos perfumes no ano passado, poucos. Esse ano ainda eu não comprei nenhum perfume, mas tem alguns aí que tá pra acabar já, entendeu? Que eu creio que eu vou mostrar só em vídeos de acabados. Então, assim, eu tô querendo desentulhar, usar mesmo os perfumes e contra outros. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês minha bandeja de perfumes, tá? Ó, esse perfume aqui, ó, é da Ecos Cacau. Meninas, faz muitos anos que eu tenho esse perfume. Ele não acaba. Quando ele acabar, eu vou lá e compro outro. Não esse exatamente, porque esse não existe, mas eu vou lá e compro outro perfume. Então, eu vou fazer dessa forma. Quando os perfumes forem acabando, eu vou lá e compro outros. Agora, pra ficar comprando, comprando e ficando esses restinhos assim, ó, pra mim não compensa. Então, ó, é um que eu tô querendo acabar, é esse. Olha, esse aqui, ó, surreal. É uma delícia, mas faz tempo que eu tenho, ó, esse. Eu coloquei tudo aqui na bandeja, ó, esse, ó. Esse aqui tá quase indo embora também. Eu amo esse, mas já faz muito tempo que eu tenho. Não acaba. Esse bolo splash da Boticário que eu comprei, eu acho que o ano retrasado, sei lá. Olha só esse aqui. Muito ainda, tem muito perfume ainda. Esse aqui é muito gostoso, mas, olha, eu tenho fora outros e outros que eu tenho no meu guarda-roupa. Eu tenho esse que eu comprei o ano passado, né, eu fui o retrasado também, ó, o ano passado. Também quero acabar com ele, que eu coloquei aqui. Olha, esse aqui, ó, luz e olhos tem o meu favorito, mas não acaba. Olha aqui isso, isso aqui não acaba. Tá aqui na metadinha aqui já, indo não acaba. Tem na Luisa Brunet, tem esse aqui, ó, de tamericanela. Até me falaram pra fazer o comparativo de tamericanela e cereja avelã. Vou fazer, tá, meninas? Porque eu tenho os dois. Olha isso aqui. Tem bastante. Fora os que eu tenho no guarda-roupa, tá? Ó o Petite Peer. Eu adoro esse perfume mesmo, acaba, ó. Aqui, ó. É muito perfume, sabe? Então, assim, pra uma pessoa que tá querendo desempulhar e usar, tá difícil, ó. Nesse calor ainda. No frio, eu consigo usar perfume, mas no calor eu não consigo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui eu ganhei do meu esposo, já tem mais ou menos dois anos. Olha aí, ó. Tá cheio. Então, eu vejo desnecessário ficar comprando. Tudo bem comprar um lá, um... Lá uma vez um perfume, de três em três meses, tudo bem. Mas fica comprando todo mês, todo lançamento que sair aí e eu comprar, vixi, vai encher de novo de perfume e eu não quero. Não quero. Eu quero usar esses perfumes aqui. Até mostrei aqui pra vocês que eu quero terminar com esses perfumes aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Alguns eu creio que tá mais fácil, mas outros tá bem complicado. Ai, meninas, tá doendo meu braço. Peraí. Vocês viram, meninas? Um monte de perfume. Então, assim, por isso, espero ter respondido, por isso que eu não compro perfume mais. Eu tô com um monte aqui no guarda-roupa, que são velhos, que até uns antigos aqui eu tô querendo terminar, sabe? Então, assim, eu não tô muito afim de comprar perfume no momento. Lá uma vez, assim, eu sinto vontade de comprar. Mas depois eu penso, eu falo, poxa, mas eu tenho tantos ainda que eu preciso terminar que eu sei que é um algo impossível, né? Você, por exemplo, pegar um e usar um durante um mês. Só um? É difícil? Dias de calor, assim, meninas, é insuportável usar perfume. Na minha opinião, eu não gosto. Não gosto, não me sinto bem. Só se eu for sair. Mas pra ficar em casa, eu acho desnecessário. Fica muito forte. A gente soa, a gente precisa tomar bastante banho, né? Então, eu prefiro investir em hidratantes. Porque além dele proteger a minha pele e hidratar, eu tô perfumada, tá? Então, é isso aqui, ó. Eu tenho bastante perfume, por isso que eu não compro. Mas tenho vontade, sim, de comprar. Mas eu quero, pelo menos esse ano, acabar com uns 3, 4 aí pra comprar outros, tá bom? Bom, espero ter respondido. E fizeram outra pergunta pra mim. O que que eu faço pra manter a minha casa arrumada, gente? Não é segredo, tá bom? Não é segredo, eu não sou perfeita. Não sou perfeita. Minha casa tem muita coisa ainda pra fazer. Minha casa agora vai, como eu falei aqui pra vocês, vai entrar em reforma, tá? A gente vai fazer um algo aqui. E vai mexer com bastante sujeira, sabe? Eu tô até aqui pensando que essa semana vai começar. E é uma coisa, assim, que eu sei que é complicado, porque junta muito pó, muita sujeira. Eu tenho duas crianças. Eu gosto de manter a casa sempre arrumada, limpa, organizada. Eu acordo, eu já arrumo minha cama. Eu já lavo louça, eu já limpo. Ó, todo dia limpo a casa. Hoje eu tirei o pó de tudo. Dia 5 de janeiro eu tiro o pó. Não é fácil. Mas eu posso falar aqui um pouquinho, dar uma dica. Meninas, procurem ter o que vocês usam. Tá bom? Em tudo. Todos os cômodos da casa. Aqui é o meu cantinho de gravação. Como vocês podem ver. Tá bagunçado agora, tá? Porque eu tava me arrumando pra tomar banho. Tanto que eu coloquei minha faixa, minha escova de cabelo ali, meu prendedor. Que eu vou prender meu cabelo pra tirar isso aqui e vou prender meu cabelo pra tomar banho. Enfim. Então, assim, procurem ter aquilo que vocês usam. Tá bom? Aqui é meio assim, por quê? Aqui é um lugarzinho de gravação. Tá? Um lugarzinho meu, onde eu coloco a minha penteadeira, onde tem minhas coisas, meu aparelho de som. Que eu gosto de cantar, né, meninas? E tem minha televisão, tem minhas plantinhas, tem minhas coisas. Então, assim, aqui é o que eu tenho. No quarto das minhas filhas tem um básico do básico. Tá bom? Então, procurem ter o que vocês usam. Não ter muita coisa, muitos móveis, muitas coisas não. Porque senão, meninas, é bom ter. Mas na hora de arrumar e botar as coisas no lugar... Olha, eu tava indo por aquele caminho... Sabe daquele negócio de mesa posta? Eu tava comprando muita coisa pra mesa posta. E... É necessário. Vou colocar aqui. E aquilo tava me fazendo muito qual. Eu tava juntando muitas coisas, comprando vários copos, vários isso, vários aquilo, vários caminhos de mesa, essas coisinhas. Meninas, isso é um caminho sem volta, sabe? Não que não seja bonito. Não é isso que eu tô falando. Mas, meninas, isso é pra quem não... Desculpa a palavra, mas é pra quem não tem o que fazer. Ficar só fazendo mesinha, postando no Instagram pros outros ver. Lá uma vez, você vai fazer uma mesa de café uma vez na semana. Um café pra tua família e você quer tirar uma foto. Eu acho legal, eu acho válido, eu acho bonito. Mas, todo dia, fazer uma foto de mesa de café da manhã, de lanche da tarde, de janta, eu acho exagero. E as pessoas mostram aquelas coisas caras e querem que nós invistam naquelas coisas. Porque só é top uma mesinha se ela tem aquelas coisas que as pessoas compram. Suqueira de cristal, negócio de queijeira de cristal, várias cores de talheres, vários paninhos de copa, vários isso, vários... Gente, eu desisti disso, sabe? Tanto que um monte de coisa me desfiz. Eu falei, não, vou ficar só com o básico e pronto, e acabou. Claro que eu tenho alguns panos de prato bonito, eu tenho alguns forros de mesa bonito. Mas eu não tenho tempo pra fazer mesinha posta. Não que minha família não mereça, mas eu não tenho tempo. Eu tenho duas crianças pequenas. Eu não tenho tempo pra isso. E eu tava nesse caminho, sabe? E desde eu ficar, me sentir assim, não me sentir, mas ter uma vida mais organizada, eu tava me desorganizando. Por quê? Eu tava preocupada em encontrar essas coisas, não tinha onde colocar tanta coisa. Eu tava com umas duas, três caixas lá em cima, guardada com coisinha posta, com isso, com aquilo, com várias garrafas, com vários isso, vários aquilo. Ah, se é uma mesinha amarela, tudo amarelo. Ah, se é um vermelho, tudo vermelho. Ah, não sei o que... Gente, ó, eu acho bonito, tá? Eu acho muito bonito. Não tô falando aqui que não seja, mas eu acho um exagero. Agora, fazer uma mesinha posta com aquilo que você tem na sua casa é válido e é louvável, tá bom? Então, assim, você que gosta, continua, mas não fica comprando coisas, se entupindo de lixo dentro de casa, porque se torna lixo. Porque todo mês tem cores diferentes, mesinha posta assim, suplá. É uma coisa assim, um caminho sem volta, porque várias cores, tendências. Ai, muda a estação, muda a tendência. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, a minha casa, eu tento organizar, sabe? Ter o básico do básico, pra me viver, pra me sobreviver. Agora, eu tava juntando essas coisas pra fazer mesinha posta, pra fazer isso, pra mostrar no Instagram. Bem que eu não mostrei muitas coisas, mas eu tava no propósito, sabe? E eu falei, não, gente, isso é um caminho sem volta, porque eu nunca vou ter todas as coisinhas, eu não consigo manter esse padrão de vida. Outra coisa que eu quero falar, já que me perguntaram o que eu faço pra ser organizada, eu procuro não ter tanta coisa. Outra coisa, eu tenho assim minhas coisas do meu estilo aqui da minha família, tá bom? Eu não tenho nada, ai, porque eu achei fofo em tal lugar, eu copiei e tal, porque é lindo. Não, eu não tenho isso, tá bom? Os vídeos antigos, tinha isso um pouquinho, mas, gente, eu vivia na outra realidade, tá bom? Eu tenho duas crianças, que não me permite ter muitas coisas. Também ficar investindo pra quebrar, eu não tenho condições pra isso. Meu banheiro, quando eu falo que meu banheiro é simples, as pessoas não acreditam. Mas o banheiro, menina, só tem o vaso, a tampa quebrou, a gente precisa comprar outra tampa. Um vasinho de flor em cima, assim, da caixa acoplada. Uma saboneteira e um pano, um paninho que a minha sogra me deu de crochê. E só, eu não tenho mais nada, eu não quero mais nada, porque eu não tenho tempo. E a lixeira, é claro, mas, sabe quando você não tem tempo pra ter todos os cômodos da casa enfeitados, arrumados? Eu não tenho tempo. Então, assim, o lugar que é mais arrumadinho aqui, pode-se dizer assim, arrumadinho não, mais decorado, é o meu quarto. E o quarto das meninas é simples, só tem a cortina, uma cômoda, um guarda-roupa, alguns brinquedos, um nicho, um pequenininho com alguns brinquedinhos, tá ótimo. Minha cozinha básica da básica dos básicos, né? Tanto que tem coisas que eu vou tirar e vou doar, porque tem muita coisa ainda. Então, assim, eu procuro organizar a minha vida, a minha casa, dessa forma, tá? Claro que eu ainda não sou perfeita, não cheguei nessa perfeição, mas é muita coisa ainda que eu vou arrumar e vou organizar esse ano, tá? Agora que a gente vai entrar em reforma de novo, então algumas coisas eu vou aproveitar e vou jogar fora e outras eu vou doar, tá bom? Então é isso, meninas. Esse foi o vídeo, agora eu vou tomar um banho. Eu terminei de fazer o arroz, eu vou esquentar o mondeli, tem linguiça assada e tem arroz, tem mondeli, tem linguiça. Eu vou fazer um ovo cozido pra mim, que eu quero comer, que eu tô com vontade de comer ovo cozido com arroz e uns pedaços lá de mondeli, que parece uma lasanha, né? É isso, meninas, esse foi o vídeo, espero ter esclarecido, falado um pouquinho com vocês, tava morrendo de saudade, mostrei pra vocês os perfumes, né? Que eu tô querendo acabar esse ano, não sei se eu vou conseguir, mas alguns eu creio que tá bem perto, né? E é isso, e mais pra frente eu vou trazer vídeos aí de conteúdo, tá bom? Os vídeos que estão me pedindo, que eu estou querendo também trazer aqui pro canal, tá bom? É isso, meninas, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo!